O portal Domínio Público vai acabar? Não! Olha, eu vim procurar porque essa mensagem chegou hoje para mim. Então eu vim para um portal do MEC, olha, portal MEC, tá vendo? Eu vim para um portal do MEC para procurar informação sobre isso. Então vamos ler. Não! O portal Domínio Público não vai acabar. Há vários anos há uma mensagem encaminhada pela Rede Internacional de Computadores informando que o portal Domínio Público será retirado do ar por falta de acessos. Essa é uma dupla inverdade. Essa mensagem é apenas um hoax, uma lenda urbana que circula pela internet. O portal Domínio Público nunca teve o risco de ser tirado do ar. E sempre foi um sítio bastante acessado. Criado em 2004, o Domínio Público traz obras de imagem, som, texto e vídeo. Na primeira contagem de estatísticas do portal, feita em novembro de 2004, o Domínio Público oferecia 1.015 obras cadastradas. E teve, naquele mês, 60 mil visitas de internautas. Em 2005, foram 465.722 visitas. Em 2006, mais de 2.500.000 pessoas visitaram o site. Em 2007, mais de 4 milhões. Em 2008, o Domínio Público teve 7.500.000 de acessos. Em 2009, exatamente, 7.808.039 acessos. Em 2010, o Portal Público teve também mais de 7.000.000 de acessos. Em janeiro de 2011, foram mais de 400.000 visitas. E o Portal já conta com mais de 186.000 objetos cadastrados. Som, imagem, texto e vídeo. Ai, que bom, gente. Eu recebi hoje essa mensagem que está circulando pela internet. Então, não vai acabar. Olha o site. Está inteirinho aqui, olha. Está falando até de coronavírus. Então, olha, o site está sendo atualizado. Então, olha, tem várias obras. A Divina Comédia, Poemas de Fernando Pessoa, Mensagem do Cássimo Morro. Gente, tem muitas obras maravilhosas aqui e está disponibilizada em PDF. Vamos clicar. Vou clicar em Poemas de Fernando Pessoa. Vamos ver o que acontece. Olha o detalhe da obra. Poemas de Fernando Pessoa. Autor Fernando Pessoa. Categoria Literatura e Dioma Português. Instituição Parceiro, Jornal de Poesia, Acessos e Baixar. Vamos baixar um para ver como é que fica. Olha, aqui está dizendo sobre o formato. O formato é PDF. Então, vamos baixar um. Vamos baixar um. Olha como é que fica, olha. Quando você digita baixar, vem para uma página assim, olha. Você pode abrir no Acrobat. Dá para você ler aqui, olha. Está vendo? Aqui são 41 páginas, então eu não vou olhar agora. Eu só queria ver como é que funciona o site. Vou fechar aqui, tá? Vou fechar essa aba. É só para verificar. Então, o site está ativo, funcionando. Então, simplesmente não vale o que eu recebi. Recebi uma mensagem hoje dizendo que o site ia fechar. Acessei um site do governo, que diz que não vai fechar. Mas também aquele site não está atualizado. Eu tinha uma informação já antiga. Mas aqui, olha, tem o controle de acessos, olha. Só a Divina Comédia tem mais de um milhão de acessos, olha. Um milhão e quinhentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e seis. Esse Poemas de Fernando Pessoa, que eu acessei agora, tem quinhentos e setenta mil e setecentos e dezenove acessos. Ou seja, olha quantos acessos. Gente, não é por falta de acesso. Não é válido o que foi dito, tá, pessoal? Podemos ficar sossegados. Nós temos memória de domínio público.